YouTube 3.0 do Painel Paulista Esportes, hoje tem novidade. O Vinícius Munhoz, técnico da Ferroviária, vai fazer o que hoje com a gente, Marcelo? O Vinícius Munhoz vai cantar. Primeira vez em Vinícius, é? Ó, vamos ouvir, vai cantar. Caralho deixa na chama bem facinho, hein? Cara, cantar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço, o teu ouvido é primeiro. É, só aqui. Tchau pra você.